O que é a Vila de Furnas? O que é a Vila de Furnas? Operação Cascavel 3 organizada pela FAB. O que é a Vila de Furnas? O que é a Vila de Furnas? O que é a Vila de Furnas? Então vai. Eu tenho contato sem descartamento. Pessoal verde que é inimigo, ok? Passaram dois operadores ali na frente. Pra direita, a próxima rua. É de vocês? Confirrou que é nosso. Cuidado, cuidado. Olha só. Peraí, peraí, peraí. Não machucou não, eu me ralei. Vai. Fala galera do canal, bom dia. Mais um dia de Airsoft Operação Cascavel 3. Vocês já deram uma olhada que eu caí dentro de um buraco já de cara. Dá uma olhada no buraco. Eu fiquei numa perna de joelho e a outra entrou inteira. Eu acho que eu dei sorte de eu ter caído de uma vez dentro do buraco. Porque eu vi gente que caiu em buracos parecidos, como esse. E que cortou feio a perna. Bom, eu dei sorte. Mas vamos voltar. Operação Cascavel 3. Sejam bem-vindos. E não deixa de olhar na descrição do vídeo o site da TAIS, da Target Airsoft. Tudo o que você procura de Airsoft, do básico ao premium, você encontra lá na TAIS. Assim como também o site da Invictus. A Invictus que vende material militar e de esportes outdoor. O link está na descrição. o melhor material que você pode comprar. Invictus pronto para tudo. E o Thiagão da Scopecam com suas câmeras de 25, 35, 50mm. Também top de linha para você gravar os seus kills no Airsoft. creek. Fadeiro. 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 Fadeira. Cuidado com o buraco Calma, calma, calma Bom, nosso objetivo principal era dominar a área do laboratório Todo o entorno, o perímetro que a gente pudesse fazer Isso nos daria alguma vantagem já para o jogo do dia seguinte Porque esse jogo, vocês estão vendo, foi sábado A Operação Cascavel tiveram dois dias de jogo Daria alguma vantagem para a gente no domingo Vamos ali para cima, vamos ver nosso caso Não dá para ir aqui Bom galera, esse jogo varou a madrugada Nós não ficamos até o final A área do laboratório foi dominada logo cedo Sem muito problema Teve uma galera que jogou a madrugada Entrou até duas, três horas da manhã jogando Nós não ficamos por conta do cansaço da viagem Também porque nós não tínhamos equipamento para jogar à noite Mas a missão foi cumprida Sai daí, que está a barreira do outro A gente tem que ter uma base aérea A galera está todo mundo Então, traz o mapa, traz o mapa aqui A gente tem que ter uma base aérea A gente está aqui, nesse ponto azul A gente está aqui nesse ponto azul A base aérea é esse branco A esquerda da gente vai voltar Nós estamos aqui, olha Nós estamos progredindo É só ir embora aqui, galera Acho que nós chegamos na base aérea É só pegar essa pista aqui Vamos pegar a pista por trás, velho Tem mais uma casa para o lado Eu vou dominar essa casa Vamos embora Vamos embora, Fernando Vamos Fernando, a gente está indo Sentindo base aérea A gente está isolatando com o pessoal A gente está isolatando com o pessoal A gente está isolatando com o pessoal Beleza? Nós tínhamos que partir para o setor aéreo Mas a dificuldade era grande O mato era bem alto Tinha muita casa e operador espalhado Para tudo quanto é lado Muitas vezes você achava que eram operadores do seu exército Só que não, não eram E aí o confronto era certo e iminente Não tinha como Ele está nessa casa aqui Não tinha como Não Agora está batendo aqui Não, cara Ai, tomei Tomei, tomei Não Tem, tem Calma, calma, calma Calma É, ele está de suporte, pô Tem aberta também, se você quiser Calma, calma Calma Não tem Não tem? Sim Não Liberou a bandoleira aí? Sim Tá, eles estão aqui também agora Está cercado Médico Fernando Fernando Cuidado Dentro da casa é deles? Fernanda ali Mas ali tem que tomar cuidado Vem aqui que eu te pudo Vem Olha só Olha só Vai por baixo, vai por baixo Bom, nós não estávamos longe do setor aéreo Era um conjunto de casa que nos dividiam De chegar ao nosso objetivo Dava para perceber Por conta do helicóptero A gente via de onde ele levantava voo Portanto a gente tinha noção da distância que a gente estava do objetivo Só que não era fácil de dominar Nesse momento Nós estamos na frente da escola E seria muito bom Dominar essa escola Para que não tivesse ninguém No nosso caminho Atrapalhando até poder chegar No setor aéreo Que era o nosso objetivo principal Só que cara Para você caminhar É... 20 metros Você demora bastante tempo Então Jogo de mata Com bastante casa É importante que você tenha Paciência Na linha da caixa d'água, Rodrigo Tá aí mesmo, Rodrigo Tá aí mesmo Tá aí mesmo Vai ver o mato mexendo aí Cuidado aí Cuidado aí Que eles estão dando tiro agora do teu Bom, depois de algum tempo A gente conseguiu dominar o colégio Que é o que vocês estão vendo agora Ele foi muito importante Para que a gente tivesse tranquilidade De seguir em frente Sem que fosse alvejado Principalmente por trás Porque Tinha hora que tinha inimigo De todos os lados E era muito difícil a comunicação Para você saber Quem era da sua equipe E quem não era Então você tinha que esperar O cara atirar em você Para você saber Se é amigo ou não Essa casa é de quem Essa casa é de quem Não Aqui eu já não sei E atrás é quanto Não Não é quanto Não Aí fudeu Como eu disse a vocês Tinha um conjunto de casas Antes do setor aéreo Quer dizer A gente ficou bastante tempo Aí você vê que o mato Você não enxerga Tá todo mundo aí Só que você não vê ninguém A gente ficou bastante tempo Até conseguir chegar No nosso objetivo Demorou Mas chegou Nós conseguimos Vamos lá 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 Já com o setor aéreo dominado é que a gente tem noção da grandiosidade do jogo visto de cima. O que é importante nesse voo é você olhar o que está acontecendo no campo para poder passar por rádio para a sua equipe. Por exemplo, a minha esquerda estava tendo confronto, você pode ver aí pelas granadas de fumaça que estavam jogando. Isso tudo tem que ser lembrado e passado para o seu exército quando você chegar novamente no chão. Bom, você pode ver que a gente continuou a observação e no meio da rua existiam mais operadores que não eram do exército quanto o nosso exército. Então é mais uma para anotar aí. Outra coisa, esse colégio embaixo era principal também, já tinha um carro deles dominando a área, você pode ver. Quer dizer, isso tudo tem que ser guardado para quando você chegar em terra você conseguir passar direitinho todas as informações para o comando para que ele tome as devidas providências. O jogo é gigante, o espaço é para 2 mil, 3 mil operadores, tinha pouca gente. Ali é outro local onde estava tendo confronto, também com granadas de fumaça. Isso tudo tem que ser passado. Galera, espero que vocês tenham gostado da Operação Cascavel 3 organizada pela FAB. Não deixa de dar o like, se inscrever no canal, é muito importante. E comenta, o comentário de vocês também é sempre muito bem-vindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho